A questão do espaço é também uma questão que mostra a relação de igualdade e desigualdade que a gente vive na sociedade, na sociedade contemporânea. Eu acho que a gente naturalizou muito essa separação do cidadão com a cidade, ou seja, descaracterizando mesmo o próprio conceito de cidadania. Quanto mais larga a rua e menor as calçadas, menos as conexões, menos os vizinhos se conhecem. Tem estudos já nos Estados Unidos que mostram isso. Então, quanto mais chance de dar as pessoas se encontrarem, mais seguro, mais as pessoas saem de casa, mais elas estão ali na frente tomando um chimarrão, tomando um mate ali na frente de casa. É só olhar exemplos de mundo afora que já fizeram as suas rodoviarizações nas suas cidades, e só 20, 30 anos atrás se deram conta do erro e hoje estão humanizando as cidades de novo. Se naturalizou porque daqui a pouquinho tinha mais carros, mais demanda de vias para automóveis e se deixou de refletir exatamente sobre o que isso significa. E me parece que é extremamente importante um processo de restaurar essa relação do sujeito com seu espaço e uma busca de que esse espaço seja definido e administrado para todos. Uma cidade mais agradável, mais segura e mais prazerosa de viver, ela tem a ver com as pessoas retomarem. Eu digo isso porque no passado a gente sabe que já foi assim. As pessoas, você olha aquelas fotos antigas de Porto Alegre e vê o pessoal nos bares, o pessoal no centro se encontrando. Parece uma outra Porto Alegre. Enquanto que hoje a cidade, ela está numa ideia mais de condomínios fechados, de para você se divertir tem que entrar num lugar pago, tem que ir para consumir alguma coisa num shopping center, morar num condomínio fechado. A cidade vai se fechando e vai se rodoviarizando. E a lógica nossa é justamente o contrário, que as pessoas voltem a se encontrar nos espaços públicos. É um aniversário que a gente tentou misturar várias coisas juntas. Do tipo, ensinar pessoas a andar de bicicleta, incentivar que as crianças aprendam o valor da troca dos brinquedos e não da compra, simplesmente. Então, várias crianças trouxeram brinquedos para trocar umas com as outras. Um piquenique, que é uma forma colaborativa de você compartilhar o que tu fez, o que tu comprou. E conversando, com um somzinho no fundo, um som movido a energia fotovoltaica, um painel fotovoltaico que transforma a energia solar em energia elétrica, simbolizando um pouco uma festa diferente e uma cidade diferente. Meu nome completo é Vanda Maria Gomes. Eu tenho 56 anos. É a primeira vez que estou andando de bicicleta. Nunca tive coragem. Tenho uma bicicleta guardada há mais de anos dentro de casa. E é um dos meus sonhos que eu estou realizando. A Vanda estava me dizendo que ela tem medo de cair. Claro, esse medo eu também tenho. Todo mundo tem. Agora, daqui a pouco, talvez a Vanda vai dizer assim, Bah, eu não vou andar nessa rua porque eu tenho medo de ser atropelada. Então, nós precisamos ter uma cidade onde as pessoas, quando perdem o medo de cair da bicicleta, não precisam encontrar ali na frente o medo de ser atropelada na rua. para poder transformar justamente essa superação do medo de cair em confiança, numa confiança de usar a bicicleta para ir e voltar, fazer o que precisar de bicicleta. O primeiro passo é esse, né? Desnaturalizar esse processo, né? E pensar que pode ser feito de outra forma, que a gente pode buscar outros modelos de cidade. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode andar de carro mais devagar, a gente pode andar mais de bicicleta, caminhar mais. Quando a gente caminha, a gente conhece outras pessoas. E aí vai, né, criando laços e fazendo uma realidade diferente. Então, se você imagina uma cidade com velocidade reduzida dos automóveis, dos veículos automotores, né? Mais ciclovias, mais espaço para o pedestre, telhados verdes, aproveitamento da energia solar, aproveitamento da água da chuva, tu começa a ver a cidade com uma visão no sentido do desenvolvimento sustentável mesmo, né? Hoje, para uma questão de sobrevivência, a gente tem que começar a cooperar. Então, mesmo o instinto de sobrevivência, ele pode nos levar a cooperar uns com os outros. Então, a gente só precisa despertar para isso e cooperar mais e competir menos. A gente compartilha desse planeta com outras criaturas, o planeta não é nosso. E a bicicleta, ela ajuda a gente a enxergar isso. A gente sente as estações, sente a flor daquela árvore que antes não estava ali, sente o cheiro da goiabeira, sente a flor da árvore que caiu no chão e tal. A brisa no rosto. Exatamente. Então, vai tendo uma relação diferente com o planeta, mesmo dentro de uma cidade, do meio urbano, do concreto onde a gente está. A bicicleta consegue fazer a gente se sentir mais parte, acho, de um planeta muito maior, de uma vida muito maior.